Aproxime! Ai, deixa de maldade, vai, luta comigo só um pouquinho, por favor, não custa nada, vai! Não acredito, não se atreva, quanta insolência, humano! Tá bom, então, eu não queria fazer isso. O senhor, por favor, poderia gentilmente ceder a honra de fazer uma luta com a minha pessoa? Ande, lute com eles, amaz. Mas, mestre Goas... Esta será uma boa oportunidade para você aprender um pouco mais sobre os humanos. Entendi, senhor. Beleza! Ah, eu sabia que o tiozinho aí era gente...